Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, gravando aqui para você mais um vídeo e pedindo evidentemente a você, no início agora, para você dar um like, que a gente vai ficar contente, porque se você deixar para o fim, você vai esquecer. E também, você que já é inscrito no nosso canal, nós queremos lhe pedir que repita sua inscrição, porque a partir do momento que as inscrições ficam um pouco envelhecidas, o YouTube não as reconhece mais. E aí você pensa que está inscrito no nosso canal e não está mais. Por isso que eu estou pedindo a você que vá lá e aperte o botãozinho de inscrever-se, que você vai notar que sua inscrição será renovada. Um pedido que eu faço a vocês e esperando com isso que consigamos chegar aos nossos 3 mil inscritos ainda no ano de 2023. Falta ainda cinco meses e um pouquinho, né? Mas vamos à luta. Meus caros e minhas caras, muita gente me procura e pede que eu opine sobre pesquisa. O que eu tenho a dizer a você hoje sobre pesquisas eleitorais realizadas em Vitória da Conquista? E eu só posso tecer algum tipo de comentário naquelas pesquisas que estiverem na minha mão. Não uma que é publicada aqui, ali e acolá, eu não tenho acesso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive acesso a duas pesquisas realizadas aqui, em Vitória da Conquista, por terceiros, e essas pesquisas chegaram até as minhas mãos. O que eu quero dizer a você, meu caro, minha cara? Conquistência. O seguinte, infelizmente, as pesquisas que chegaram às minhas mãos são imprestáveis sob o ponto de vista estatístico. Não é possível se fazer qualquer projeção ou qualquer entendimento com a metodologia usada. O que eu quero dizer? Existem normas em pesquisas que você precisa previamente saber. Por exemplo, Vitória da Conquista tem 250, mais ou menos, 253 mil eleitores. Eu não tenho um número aqui na mão para dizer, mas é mais ou menos isso. Então, esse dado é fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Logo, você sabe onde você começa a calcular o que você vai pesquisar no campo. Esse é um ponto. O segundo ponto, você tem que saber, e o próprio tribunal lhe entrega isso, quem é homem e quem é mulher. ou até quem se identifica de outra forma. Você tem esses dados. E você precisa desses dados para realizar a pesquisa. O terceiro item importante, você vai descobrir, através do próprio Tribunal Regional Eleitoral, a escolaridade das pessoas, claro que no momento que tiraram o título de eleitor. Mas já é um parâmetro para você fazer o seu estudo e dividir as pessoas dentro da sociedade. Você tem outros meios também. Você vai também, e o próprio Tribunal Regional Eleitoral lhe entrega, a faixa etária, a idade de cada pessoa que tem o título de eleitor. Aí você vai ter todos esses quantitativos, e isso é básico para que você realize uma pesquisa profícua, uma que possa lhe dar algum rumo de estudo. Claro que, além disso, você pode também ter outra coisa que você pode medir, porque eu não sei, sinceramente, se o Tribunal lhe dá isso, mas você tem isso através do censo de 2022, que lhe diz, dentro da sua cidade, especificamente a nossa vitória da conquista, quem é evangélico, quem é espírita, quem é adepto do candomblé, quem é católico. Aí você tem outro parâmetro. Você também pode criar outras alternativas de saber, por exemplo, se o cidadão é empregado ou desempregado. Certo? E ainda tem também a questão do quanto a pessoa ganha de dinheiro. E se você tiver isso, isso é a coisa que o Tribunal lhe dá, você pode encontrar esses dados últimos que eu falei em algum censo, mas você vai ter que acreditar mais precisamente em quem lhe fala, porque aí você já vai saber qual é o balanço que você tem de todo o universo que você vai pesquisar. O que é que você não tem dado pelo Tribunal e que você precisa descobrir através da sua pesquisa? As perguntas que você vai fazer e você vai fazer de um modo que seja fácil de entendimento para a pessoa mais simples, para você extrair dessa pessoa a sua ideia real. Normalmente, as pessoas não mentem para a pesquisa. É bom frisar isso. Dito isso, você tem o arcabouço inicial do trabalho. Depois, você precisa dividir a geografia onde você vai trabalhar. Ora, se Vitória da Conquista tem 24 bairros e 11 distritos habitados, você tem também outro parâmetro, que seja o quê? Você vai trabalhar todas essas partes para você tirar um resumo do que pensam todas essas pessoas, ouvindo apenas um pedaço. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque você pode entregar ao seu cliente um trabalho decente que o seu cliente possa, a partir desse trabalho, traçar a sua meta de campanha eleitoral. É assim que é feito. Porque é interessante para quem contrata a pesquisa, saber qual o seu posicionamento no bairro Brasil, na Patagônia, no Alto Marom, no Cercadinho, em Obim, dependendo do interesse dele. Bom, eu tenho que fazer uma ressalva que uma pesquisa dessa custa dinheiro. Eu sei, por exemplo, de uma das pesquisas que está na minha mão que foi feita por um preço ridículo. Não existe condição de você fazer uma pesquisa de ouvindo, vou aqui falar a quantidade, 1.200 pessoas. Ninguém sabe com que equipe que tinha se preparado ou não. Por um valor tão pequeno. Aí você vai, gasta seu dinheiro, depois fica na dúvida. você tem que fazer a pesquisa para você ter o mínimo de certeza. Mas se você tem o máximo de dúvida, você apenas perdeu dinheiro e faz confusão com quem? Com as outras pessoas que você que você ajuntou para fazer a pesquisa. Bom, então, o que é que eu quero dizer? Das duas pesquisas que eu tenho, Vitória da Conquista, nas minhas mãos, não há de se dar crédito algum. Primeiro, porque se eu falei aqui que você tem que saber, não sei se eu disse, a escolaridade das pessoas para fazer a divisão e é fácil fazer, acho que eu não disse, mas você precisa saber, por exemplo, qual é o quantitativo de analfabeto que tem Vitória da Conquista. Qual o quantitativo de pessoas que apenas leem e escrevem? Qual o quantitativo de pessoas que tem até o primeiro grau menor que eles chamam agora? Qual o quantitativo que você tem de pessoas que tem o primeiro grau maior? Qual o quantitativo de segundo grau e qual o quantitativo de terceiro grau? Aí você pergunta, Paulo Nunes, por que isso? Eu fui proibido por uma pessoa da minha família de falar essas coisas, mas é necessário que se fale. A partir daí, o que você vai ouvir você precisa respeitar todos esses parâmetros que eu falei de acordo com o que você já tem de documento. Ou seja, você tem o documento de homem e mulher, você tem o documento de probabilidade de renda, você não tem o documento, mas você acerta, baseado na própria geografia que você vai dividir, você vai saber quais são os bairros mais pobres, os bairros remediados, os bairros mais ricos e vai encontrar essas pessoas. Depois você vai encontrar as pessoas pertencentes à escolaridade. Naturalmente, nesse bojo, as pessoas de religião aparecem também. E aí você vai estratificando o que você quer. Aí você tem uma pesquisa que se aproxima. Nenhuma pesquisa vai bater o resultado da urna. Eu nunca conheço nenhuma que tenha feito isso. Eu conheço uma que chegou perto, uma que foi capaz de dizer que um candidato a deputado de Vitória da Conquista teria 31.400 e alguma coisa e a pessoa teve 31.602 votos. Isso é a mesma coisa de acertar. Bom, mas aí, explicando isso, é que eu quero dizer aos meus amigos que me telefonam que o que eu tenho na mão é melhor jogar no lixo. não dá para estudar. Por quê? Porque está tudo misturado. É como se você fizesse uma pesquisa no festival de inverno. Entendeu? Ou no campo de futebol ou no tempo que o Conquista encheu o campo de gente. Não resolve nada porque você não consegue nada. Então, é uma bobagem alguém dizer que lidera a pesquisa nesse momento ou que o outro está perdido. Por quê? Porque a pesquisa está mal feita. Aí não resolve nada. Esse é o que a pesquisa pode mostrar para a partir daí se fazer o trabalho político eleitoral. Por quê? Não é só aquele resultado que você apura numa pesquisa faltando um ano para a eleição, um ano e meio, que vai redundar no final da eleição. Isso é bobagem, imaginar. mas serve como ferramenta de trabalho e dá certo se você trabalhar bem as coisas. Agora, o que é que é importante dizer? É que, dependendo de como você ouviu, onde você ouviu, se você não tem condição de perceber que existe exageradamente uma preferência por algum nome, aí você já está começando errado. agora, qual é a coisa principal? Você tem que ouvir a quantidade de pessoas que tem naqueles pedaços que eu falei. Por exemplo, você chega em cercadinho, lá tem coisa, talvez, não sei se chega a mil eleitores. Você tem que ouvir proporcionalmente, cercadinho, ao alto marom. Ora, se o alto marom tem em tese de 18 mil eleitores, você vai ter que ouvir o percentual do alto marom correto e o percentual do cercadinho correto. Você não pode ouvir mais em cercadinho fora do percentual correto, porque você acha que você ouviu muita gente no alto marom. e aí fura tudo. Mas se você fizer tudo certinho, não tem erro. É o pensamento das pessoas e você vai encontrar ali e vai orientar quem lhe contratou. Agora, se você quer gastar um dinheiro, achar que está tendo um produto para poder dizer fulano está na frente, isso aí é outra história. Eu, por exemplo, sou um mensageiro que na era medieval morreria, porque eu entreguei aqui para um jovem doutor com o resultado de uma pesquisa e ele esperava uma coisa e era outra. E eu tive a disfarçatez de dizer a ele que a eleição estava perdida para ele. Isso faltando três meses da eleição. Mas eu disse isso porque além de ter feito uma pesquisa excepcional, muito bem trabalhada, era notório se descobrir que existiam três forças no local e qualquer uma das forças para vencer a eleição precisava fazer uma composição com a outra. Embora o cidadão que estava colocado em primeiro lugar estivesse faltando apenas quatro pontos percentuais para conseguir os cinquenta por cento necessários que no caso da cidade do município onde eu pesquisei não tinha segundo turno. Então mesmo que não conseguisse os cinquenta por cento necessários como eu estou dizendo aquele que tinha quarenta e seis dependia muito menos do terceiro colocado do que o segundo colocado que foi quem me contratou. O que aconteceu com isso meus caros? Eu perdi o cliente ele não quis mais aí contratou outro instituto de pesquisa e esse instituto de pesquisa já entregou a ele acho que talvez uma semana ou dez dias depois da nossa ele já empatado com a eleição ele acreditou pegou na boca da rua levou porrito na cabeça por quê? Porque ele acreditou numa ilusão contratou quem queria o agrado e a pessoa o agradou só contra quem fez isso só que eu mesmo não faço né então explicado isso eu posso dizer aos senhores o seguinte além de tudo isso que eu falei você para fazer uma análise eleitoral uma análise política do município você não pode desprezar também a possibilidade de ajuntamento de lideranças políticas que podem levar voto para uma campanha ou outra isso também é importante aí entra a figura da liderança de tal lugar dos vereadores secretários municipais empresários professores pastores padres jovens são todos é tudo isso que faz uma eleição acontecer agora você precisa saber o que se você puder aprofundar quantos jovens tem vitória da conquista tribunal lhe dá isso aí você vai ver dentre os jovens que você faz a pesquisa qual é a quantidade que está com você aí você vai dentro coloca sua margem de erro evidentemente cientificamente comprovada e aí você vai descobrir ah mas o cidadão da terceira idade também você precisa descobrir principalmente se esse cidadão da terceira idade for alguém que tenha até 70 anos é mais seguro porque as pessoas que tem 80 anos e vitória da conquista tem 6 mil eleitores com mais de 80 anos talvez tenha mais eu estou aqui pelo informação anterior aí essas pessoas nem sempre os membros da família permitem que essas pessoas votem por isso você vê poucos poucas pessoas da terceira idade votando aí se você apostar no quantitativo todo e não fizer essa ponderação você se dá mal as nossas pesquisas aqui em vitória da conquista graças a deus elas são estudadas por edvaldo alves que é craque por ricardo marques por emilson milson pial e mais uns três que eu não estou autorizado a dizer o nome quase todas as pesquisas minhas vão para a mão dessas pessoas para poder estudar pesquisa e me dar uma opinião porque porque você mesmo que você faça você precisa ver aqueles que são mais trabalhosos e eu digo por exemplo mais trabalhadores emilson pial por exemplo ele me dá todos os detalhes da pesquisa que eu fiz eu nem preciso fazer esse trabalho ele me entrega tudo pronto em todas as pesquisas que a gente faz bom eu quero dizer isso pelo seguinte veja só um dia chega um cidadão aqui na minha casa me pedindo uma pesquisa e chateado porque ele era membro do governo e e ele disse que tinha e a pesquisa ainda estava em sigilo né porque eu tinha que obedecer quem me contratou aí ele chegou aqui e me disse rapaz eu estou chateado voltei de Salvador revoltado revoltado com quem disse com o governador por que rapaz rapaz eu vi a pesquisa sua foi de cima da mesa de Jacques Wagner quando eu botei a mão ele me barrou e não me deu e eu vim aqui para você me dar essa pesquisa eu falei rapaz é o seguinte eu não posso lidar porque quem me contratou foi outra pessoa e só essa pessoa autorizando você tem que pedir a ela e eu também não vou poder lhe dizer o nome infelizmente porque eu não podia porém bom mas aí chega aqui meu amigo Gildade Silveira em outra ocasião que eu não recordo qual foi o ano e chegou aqui pedindo desculpas porque tinha vindo e tal perguntando se eu passaria a pesquisa para ele e tal rapaz mas você está sabendo essa pesquisa como ele disse rapaz o prefeito Guilherme Mendes está com essa pesquisa debaixo do sovaco não deixa ninguém pegar falei não essa eu posso lidar porque essa é domínio público e dei graças a Deus todas essas pesquisas bateram tanto a que estava com Jacques Wagner como a que estava com Guilherme Mendes que foi uma outra ocasião isso é bom eu estou aqui dando essa opinião a vocês porque é ilusão alguém achar que ganhou uma eleição baseado numa pesquisa tosca sem esses cuidados e também é preocupante você achar que ganhou eleição faltando um ano e meio nós tivemos N exemplos disso e é bom estudar também a história das eleições da sua cidade seja Cruzilhada seja Cândido Salles seja Vitória da Conquista para que você estude direitinho e tenha uma pesquisa que venha ajudar a sua campanha política eu vou contar um último dado aqui para encerrar esse comentário que eu fui procurado por um cidadão que eu gosto muito chamado Elvi Cardoso está vivo aí ele me disse Paulo eu queria contratar com você uma pesquisa não é nada não você vai lá e faz porque é uma ajuda que eu estou dando ao candidato ele vai perder mas eu não posso negar uma pesquisa para ele se trata de um cara de um rapaz de Cândido Salles é um rapaz inclusive que eu não conheço até hoje bom aí eu falei não tudo bem então vou lá só que eu não fui fazer mas eu mandei uma pessoa que eu tenho como supervisor meu que faz melhor do que eu me supera eu posso dizer isso é muito mais cauteloso do que eu esse rapaz me trouxe a pesquisa e eu tomei um susto o que é isso esse rapaz ia perder você não vai perder não olha o tanto de ponto que ele está na frente do segundo colocado rapaz que negócio é esse levei até Elvi falei o Elvi é o seguinte está aqui o cara está ganhando a eleição ele falou assim mas você que foi fazer eu falei eu não fui mas quem foi é melhor do que eu aí ele falou assim você me dá um desconto aí para você fazer de novo falei claro que eu dou até eu me interessei em fazer e parti para lá com outra equipe nem ninguém da equipe anterior do meu supervisor e repetimos a dose resultado nessa segunda sondagem o cidadão aumentou 2% só que a quantidade o percentual dele era tão alto inexplicável que eu tive a condição de fazer o registro de que o cidadão ganharia as eleições na cidade de Cândido Salles veja só a informação que eu tinha era que esse rapaz era um cobrador de ônibus não sei bem direito e aí o pessoal do PSB ficou pirado comigo assim tá o Genivan Zé Carlos Giudeus mas Paulo o cara vai ganhar eu falei vai ganhar a eleição só se acontecer uma catástrofe resultado esse rapaz se fez prefeito Dica do Salles e venceu as eleições não sei se a pesquisa nossa ajudou ou não nessa vitória mas que a pesquisa apontou que a distância que ele tinha para o segundo a segunda colocada se eu não me engano era algo assim que só um milagre para poder alterar então nesses casos você detecta mas uma eleição conturbada com vários candidatos com diferenças pequenas essas diferenças podem ser suprimidas automaticamente no decorrer da campanha por isso meus caros não vou dizer quais são as pesquisas que estão na minha mão porque também não vale nada por isso que eu não vou dizer do seu ponto de vista estatístico não vale nada porque está toda misturada que impede qualquer pessoa de estudar não existe condição quando você faz uma mistura daquela então por isso eu tenho que dizer isso que vitória da conquista hoje pelo que eu tenho nas minhas mãos não tem nenhuma pesquisa eleitoral que você possa considerar bom dia se inscreva por isso que eu venho não é que eu ou sim que eu